Salve, bobos! Bom dia! Bom, nesse vídeo vamos falar da Camellia aqui, né? Eu não vi o kit dela ainda, mas vou ver aqui com vocês. Coloquei a minha na calculadora pra gente ver o dano que vai dar, né? Já upei uns artefatos ali agora, nesse exato segundo eu upei todos os artefatos pra ela. Não tinha nenhum, eu não tava usando o rover até agora, então não tinha nenhum. A gente vai ver o dano que ela dá, a gente vai ver o kit dela. Eu ia mostrar as imagens delas aqui, mas a Kuro anunciou um problema aí com leakers e tals e eu não quero vazar a imagem dela aqui não, que pode tomar strike agora, né? Bom, vamos ver o kit delas aqui junto, né? Depois vamos ver os cálculos aqui, mas tá muito bonita as animações dela, qualquer um consegue ver isso daí, né? Vou pôr em português, se eu achar algum problema de tradução aqui eu volto. Se eu ver que tá a tradução meio esquisita aqui eu dou uma voltada aí pra gente dar uma olhada, tá? Eu não olhei nada dela até agora basicamente, eu só vi que a C1 dela mudou, então é basicamente o que eu tenho de informação aqui. Ataque básico, executa cinco ataques consecutivos. Eu sei que isso aqui a gente não vai usar, porque ela, pelo que eu vi das animações dela, ela se amarra ali, né? Ela é toda, toda gosta de se amarrar aí, né? Ela gosta dessas coisas. Então provavelmente é a habilidade que vai ser o nosso dano ali, né? Dá cinco ataques consecutivos. Após executar o estágio três, segura o botão do ataque normal para golpear continuamente o alvo, causando dano no Havok. O ataque de estágio quatro é seguido automaticamente pelo estágio cinco. O ataque pesado faz nada demais, o ataque de mergulho nada demais. Contra ataque de esquivas, o ataque básico após uma esquiva bem sucedida, para causar dano de devastação. Os multiplicadores 24 vezes 20... O quê? 20? 24 vezes 20, beleza. Tá certo isso? 50 vezes o quê? 20? Tá errado, não? 24 vezes 20? Bom, tá bom então. O golpe dela girando... Não, pera. O golpe dela girando não é na habilidade de ressonância? Vamos ver aqui, vai. Valsa de Bloom e Blight, Crimson Bloom. Ataque o alvo, causando dano Havok, entrando no modo Blussom, Blussomod, né? Isso aqui é o que ela se amarra. O dano causado é considerado Basic Attack Damage, tá bom? Bom, então, apesar de estar na habilidade de ressonância, o dano é considerado Basic Attack. Você vai colocar Basic Attack dela. Você não vai colocar a habilidade de ressonância nela, você vai colocar Basic Attack, tá? Que é o ataque normal aqui traduzido, né? Mas é o Basic Attack Damage. Blossom Attack. Você fica incapaz de se mover no Blossom, né? Ela fica amarradinha. Basic Attack e Ataque Pesado. São substituídos por Basic Attack Vining Wounds. Basicamente, só vira outro ataque, tá? Vocês não precisam ficar... É que tem muito texto que, às vezes, vai confundir as pessoas, né? Então, basicamente, assim, ó. Você vai usar o E, ela vai entrar no modo que fica amarradinha ali. Você vai bater com ela, aí vai virar outro dos ataques básicos. É só isso, tá? Basicamente isso. Que vai causar dano Havok também. O dano é considerado Basic Attack Damage. Então, você vai colocar Basic Attack Damage, não. Ao usar o terceiro ataque, tá? O terceiro ataque. Segure o botão de ataque normal para conjurar Blazing Wounds, né? Que é um outro tipo de ataque que causa dano Havok antes de executar automaticamente o quarto ataque. Tá bom? Então, aqui é o seguinte, ó. Aparentemente, isso daqui... Outra coisa que mudou nela que eu sei também. Ela era muito bom para trocas rápidas, né? Só que nerfaram isso nela. Porque agora ela perde dano, eu acho, se fazer trocas. Então, você tem que ficar nela. Mas, basicamente, era isso daqui que fazia ela ter várias trocas rápidas ao meio do combo dela, né? Porque ela dava o terceiro ataque. Você segurava o botão. Então, ela já dava um negócio aqui e, automaticamente, já dava o quarto estágio que ela ficava girando. Que nem maluca, provavelmente, né? Deve ser alguma coisa assim. Ela ficava muito tempo girando lá, né? Eu já vi videozinhos também. Apesar de eu não ter lido o kit, eu já vi videozinhos. Ela ficava girando um tempo aço. Enquanto você trocava de bonecos, ia para o seu suporte, ia para o seu sub-DPS. Ela estava lá girando e voltava nela. E ainda pegava ela girando e continuava o combo. Isso daqui era bom para ela fazer trocas rápidas. Mas, foi nerfado. Ela continuou fazendo a mesma coisa. Só que agora ela perde dano se ela sair de campo, né? Então, tem que ficar esperto com isso aí. A Kuro deu uma nerfada nisso. Dodge Counter é substituído pelo Dodge Counter Atonement. Só trocou a troca dela aqui. Use o normal ataque logo após um Dodge. Aqui fala que ela é incapaz de se mover, mas, aparentemente, ela pode dar Dodge, tá? Então... Bom, isso aí eu não cheguei a ver em nenhum vídeo, não. Mas, ela pode dar Dodge. Aparentemente, esse Dodge aí também é considerado o Basic Attack Damage, né? Então, você ainda vai colocar o Basic Attack nela. Tudo dela é o Basic Attack, tá? Quase tudo dela é o Basic Attack. Ressonance Skill é substituído pela Ressonance Skill Floral Raveige. Conjurar Floral Raveige ataca o alvo, causando Ravoke Damage. O dano causado é considerado o Basic Attack também. Blossom Mod termina após você conjurar Floral Raveige, tá? Então, isso aqui é quando você quer terminar o modo dela ali, que ela tá amarradinha. Você aperta o Ezinho dela de novo. Ela vai usar esse ataque, que provavelmente é forte. E vai encerrar. O ataque é substituído por Vining, ou o pulo é substituído por Vining Hold. Usar o pulo dá esse Vining Hold aí e termina também o Blossom Mod. A gente tem que ver qual que vale mais a pena. Terminar com pulo ou terminar usando a Skill de novo. Vamos lá, ó. Terminar a Skill usando de novo é Floral Raveige. Floral Raveige... É Devastação Floral, né? Dá 52,61 vezes 5. Se você pular, é 52 vezes 3. Então, é melhor você terminar a habilidade apertando o E dela de novo. Até onde a gente sabe aqui, né? Você termina pulando aí e dá-lhe. Ok. Parece bem melhor aqui, então. Devastação final na hora de terminar. Os ataques dela, ó. Você vai dar o 96%, 45 vezes 2, 26 vezes 6. Aí, no estágio 3, você segura o botão. E ele dá esse Valsa, que é 21,95 vezes 19, né? Do estágio 3. Você vai segurar o botão, ele vai dar isso. E, automaticamente, ele dá o quarto depois, né? 67,59. Você segura e ela vai ficar rodando aqui que nem uma maluca. E ainda vai finalizar com o quarto aqui. Ela faz automaticamente um depois do outro. Tá? Um esquilinhozinho bem, 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 bem relevante, né? Bem relevante, né? Então, o quê? Uns 400% aí? Parece bom. Só aqui, né? Ele é o peão da casa própria. Tá. O cooldown é 4 segundos só. 4 segundos? Ok. Vamos gravar isso aqui, né? Gera conserto, 7 de conserto. E o Havage aqui, mais 7 de conserto também. O Crimson Blossom e o Havage. Beleza, 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 beleza. Interessante, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver a ult dela. Ressonance Liberation. Brasas de Corolla. Ataque ao alvo causando Havage. Esse ataque pode ser realizado no ar. Basicamente, ela põe uma flor no peito ali, né? Dá uma explosão ali e fica maluco. Tá, esse daqui é dano de ult, né? Se não tá escrito aqui, é considerado dano de basic ataque. Então, é da própria skill, né? Então, é dano de liberação de ressonância. Tá? Se não tá escrito, é considerado basic ataque. Não, então é dano de liberação de ressonância. Beleza? Circuito forte. Atingir um alvo com ataque básico. Qual que é ataque? Básico de valsa, ronde, tudo. Aparentemente tudo aqui. Quase todos os ataques aí. Até o ataque de esquiva ali, a tonente. Deixa eu ver o dano do ataque de esquiva. É qual? É esse expiação aqui. Deixa eu ver. Ele mesmo, ó. O dano de esquiva dela é 113 vezes 2 aqui, ó. Expiação. Você tem a da esquiva dela. Ok. O multiplicador de regeneração de energia desse ataque é aumentado em 150%. Pra você costume pistolos carmesim. A gente não viu ainda como é que a gente ganha esses pistilos carmesins. Vamos dar uma olhada como é que a gente ganha, né? Fica mais fácil do que a gente decidir isso daqui. Toda passiva, né? Todo circuito forte tem uma maneira de você ganhar as coisas dele. Vamos ver como é que ganha primeiro pra gente não ficar perdido, né? Crimson Pistil, né? É isso daqui. Crimson Pistil. Você pode ter 100 Crimson Pistils. Normalmente o kit é sempre você conseguir o máximo da passiva, né? Ou perto disso. Quando estiver no modo brotamento... Quando estiver no modo brotamento, parece que alguma coisa você vai ganhar aqui. Conjurar habilidade de ressonância ou habilidade floral não recupera Crimson Pistil, tá? Aqui ele tá falando que não ganha se a gente tiver nesse modo de brotamento que a gente vai ler depois. E como é que a gente ganha, né? Executar a Intro Skill. Trazer ela depois de encher o conserto de energia do boneco anterior. Ganha 50. Beleza? Executar outra Skill ganha 50. Executar a habilidade de ressonância Crimson Blossom. A habilidade nossa, olha lá. Recupera 20. Executar a habilidade de ressonância Floral Raveige. Recupera 20. Executar a habilidade de ressonância Ephemeral. Ganha 100. Ephemeral, tá. Mas aparentemente pra você encher a habilidade Ephemeral aqui é outra coisa, né? Como é que a gente vai ganhar 100 desse Crimson Pistil sem encher o Ephemeral? E sem dar outra Skill, né? Porque a matemática fica 50 na Intro, 20 na habilidade e 20 na habilidade, né? Você pode dar habilidade a habilidade ali, certo? Você dá o Floral Raveige pra... Tá, interessante. 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 Já peguei. Já peguei a vibe aqui de encher os Crimson Pistil, mas já falo pra vocês. Vamos lá. Consumir 10 Pistilos Carmesins recupera 4 de energia de conserto e obtém um Broto Carmesin. Cada Broto dura 15 segundos acumulando 10 vezes. Entre outro, basicamente, não. Você não pode dar Entre outro Skill na primeira rotação dela, né? Mas eu vou ensinar, vou ensinar já. Calma aí. Basicamente, quando você vai batendo, você vai consumindo esses Pistilos Carmesin. E a cada 10 que você consome, né? Você tem multiplicador de generação aumentado. Mas a cada 10 que você consome, você ganha energia de conserto e ganha um Broto Carmesin. Cada Broto dura 15 segundos acumulando 10 vezes, tá? Vamos ver qual que é a vibe de acumular isso daqui, né? Quando a energia de conserto estiver totalmente recuperada, ó, ele já ganhou a energia de conserto. Beleza. Então, não é só pra trocar boneco. E a habilidade de ressonância efêmera não estiver em tempo de recarga. Substitua a habilidade de ressonância. Substitua a habilidade de ressonância efêmera. Conjurar a habilidade de ressonância efêmera. Pera, tá meio estranho isso aqui, né? Quando a sua energia de conserto estiver cheia e a habilidade de ressonância efêmera. Provavelmente, a sua habilidade estiver fora de cooldown, ela vai ser trocada pela efêmera. É isso que vai acontecer aqui, né? Não é só a tradução que está errada. Eu acho que o site está estranho nisso aqui. Quando a sua energia de conserto estiver cheia e a sua ressonância skill não estiver em cooldown, deve ser isso aí, ela vai ser trocada por efêmera. Gastando a ressonância efêmera, consome 70 de conserto de energia e os ataques causam havoc damage. Então, você vai ter que encher a sua energia de conserto para você usar o efêmera e consumir 70 de energia de conserto. Então, você não vai trocar de imediato, né? Você vai meio que baixar a barra ali de novo e começar a bater, né? E causar dano... Deixa eu voltar para o português, tá? E causar dano de devastação. Após conjurar a habilidade de ressonância efêmera, entra no modo de brotamento. Ok. Vamos aí, vamos lá, né? Eu sei que é muito texto, mas eu já vou dar um resumo aqui, base. Modo de brotamento. Sweet trains... Ó, quem lembra do Mercúrio aí, mano? Brabo, tá? Aqui, ó. É... Aumenta o multiplicador damage de ataque básico, ataque de mergulho, vinho e waltz. Tá, todos os ataques dela aumentam o multiplicador básico, enquanto em 50%. Ó, ela aumenta o dano de tudo, né? De todos os multiplicadores delas aqui. Tirando a ulti... Tirando a ulti em 50%. Lançar a habilidade de ressonância efêmera ou consome todos os Crimson Buds. Crimson Buds são os brotus aqui, né? Brotus carmesim. Cada Crimson Bud consumido aumenta adicionalmente o multiplicador em 5% até 50%. Então você vai estacar 10 para ganhar 50. 100% de dano a mais. Ok. Acertar um alvo com a habilidade de ressonância Crimson Blossom ou Floral Havage consome Crimson Pistols. Quando em modo de brotamento, o multiplicador de regeneração é reduzido. Então você não vai ter mais tanta regeneração de energia assim. E o modo de brotamento termina quando todos os Crimson Pistols são consumidos. Beleza. É por isso que ela ganha 100 assim que ela entra nesse modo aqui, né? Tá, vamos lá. Aqui é o seguinte, vamos tentar resumir isso aqui. Deixa eu ver se a passiva dela influencia nisso aqui, mas aparentemente não, né? Outra skill. Causa 329% do ataque da Camélia. Se você for após consumir, após usar Ephemeral, a próxima outra skill vai causar 459%. Então depois de você usar a ressonância skill Ephemeral aqui, Ephemeral, você causa mais dano. Você causa 329 usando a outra skill padrão. Se você já tiver usado Ephemeral, é 459. As passivas dela... Tá, essa aqui é a intro da 198. E cadê a passiva? Eu pulei a passiva? Ah não, tem aqui. Ganha 15% de dano de destruição. Ganha o bônus de 15% de dano ravo aqui de novo. E ataques básicos ganha resistência à interrupção aumentada, tá? Então a passiva dela é só aumentar dano mesmo. 15%, depois mais 15%. E é isso. Então vamos tentar resumir isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui na prática, né? É o seguinte. O que você quer fazer quando você entra com ela pra bater? Você passou, sei lá, da sua Verina ou da sua Short Keeper pra sua Sanrua pra bufar a básica ataque, né? Aí você saiu da Sanrua, foi pra ela, bufou. Tem um buff da sua Verina ou da sua Short Keeper. Tem um buff da sua Sanrua de básica ataque. Você acabou de passar essas duas, né? Essas dois buffs aí. Passou o pássaro ali que voa. Passou a tartaruga. Tudo pra ela. O que você quer ter quando você chega nela? Você quer ter 100 Crimson Pistos. Você quer ter 100. Ah, Odin, quando eu usar o Efêmero aqui, mano, eu vou ganhar 100 já, Odin. Então eu não preciso disso, eu já vou ganhar 100. Não, você quer ter 100 antes de usar o Efêmero. Você quer ter 100 com ela. Como é que você vai conseguir esse 100 aqui? A gente consegue 50, assim, que conjurar a intro dela. E a gente consegue 50 depois conjurar outro. Mas você não vai ter conjurado a outra skill dela ainda, né? Você não vai ter enchido sua energia, você não vai ter feito isso por enquanto. A gente tem 20 da ressonância e 20 da habilidade de ressonância final. Então a gente tem 40 e 50 aqui. Fica meio difícil, né? Tem duas formas legais de fazer isso daqui na primeira rotação. Depois da segunda fica mais fácil, né? Porque você já deu outra skill dela, e quando você der outra skill nela de novo, você vai ter 100. Mas na primeira rotação tem duas formas de fazer isso. A primeira é dar double intro dela, né? Você sai da Verina, em vez de você ir pra Sanhua, você vai pra ela. Aí você vai pra Sanhua e volta pra ela. Então você dá duas intros, você consegue 100 Criston Pichos. Ou tem outro jeito, que é um jeito que eu gosto também. Normalmente quando eu começo o combate, eu dou o E da Encore, né? Ou eu dou o E do Jean. E troca os bonecos, porque eu não perco tempo fazendo isso. Então você pode começar o combate com ela, usar o E dela. Simplesmente, né? E troca pra outra boneco. Você começa o combate, dá o E dela duas vezes ali, né? Pra você dar o Crimson Bloss e o Flora ao Ravage. Você vai ganhar 40 e segue sua vida, né? Aí você vai lá de Verina, vai de... Com a mocinha ali, né? Que eu acabei de falar, com a Sanhua. E volta nela, ela vai ter 90. Mas aí você dá a skill de novo, né? Você vai começar a dar a skill dela pra bater, ela vai ganhar mais 20, né? No caso ela vai de 90 pra 100, que o 100 é o máximo. Ela começa a bater. O cooldown dela, lembra que a gente falou que é 4 segundos? Bom, pelo menos tá 4 segundos até agora. Calma aí que tá 4 segundos até agora. Bom, né? Então, talvez, dê pra fazer isso com tranquilidade, né? Dá pra você dar habilidade, habilidade e depois voltar. Beleza, aí você vai ter 100 brotos, tá? O negócio é você pegar 100 brotos. Só isso que você precisa saber. O resto, tudo, você vai fazer no automático. Todo esse textão aqui, você vai praticamente fazendo automático. Você vai dar a habilidade dela, vai começar a bater, bater, bater. E você vai consumindo os crystal pistils aqui. Enquanto você tá batendo ali mesmo, você vai consumindo esses crystal pistils. Você tem que pegar 10 acúmulos. Provavelmente vai ter alguma passiva te indicando disso. Pra você ter 10 brotos carmesim, né? Provavelmente deve ter alguma passiva, mostrando que tem 1 broto, 2 brotos, 3 brotos, 4 brotos. Automaticamente você vai ver isso porque você tem que bater até a sua energia de conserto encher de qualquer jeito, tá? Sua energia de conserto tem que encher. Então, quando você tiver os 10 brotos, dá pra usar antes disso, mas você vai perder um pouco de dano, né? Depende de como é que vai ser. Isso demora vezes danos que você vai perder. Porque se for muita demora, é melhor você perder um pouco de dano e fazer mais rápido. Agora, se for pouca demora e você ganhar muito dano, então é melhor você ganhar o dano. Isso aí a gente só vai ver na prática, no geral. Mas, teoricamente, você vai querer os 10 brotos, né? Os 10 brotinhos carmesim. E você vai dar a habilidade efêmera dela. Você vai dar a habilidade ressonância, né? Deve mudar a habilidade ressonância como todos os bonecos ali. E você dá a efêmera dela. Você vai consumir esses brotos carmesim, né? Nesse modo de brotamento e vai ganhar mais 50% de dano. Ela já ganha 50. E pra cada broto que você consome, você ganha 5, tendo 10 e 50, né? Então, você vai ganhar 50, mas 50 você vai ganhar 100% de dano nesse modo brotamento. Com 100% de dano, você casseta o bicho sem parar aí. E fé, né? E fé. Até terminar todos os crystal pichos delas aqui. Outros crystal pichos, é, você tinha 100, você consumiu, ganhou 10 broto. Você entrou no modo de brotamento, você ganha mais 100. E esse 100 aqui que você usa agora é só pra bater. Aí você vai batendo, 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 até zerar eles e continua a rotação. Dá outro skill pra outro boneco, né? Faz a rotação de novo. Verina, Sanrua, volta nela e repete todo esse processo. Você deu outro skill dela, você ganhou 50. Vai pra Verina, vai pra Sanrua, volta nela, ganhou mais 50. Já tem 100, bate, 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 bate ali sem parar. Entra no modo de brotamento, bate sem parar de novo. Rotaciona de novo e fica fazendo esse ciclo infinito aí, né? Basicamente é isso que você vai fazer. Antigamente, antigamente assim, né? O patch atrás, você não perdia esse 100% de dano tirando ela. Mas agora você perde esse 100% de dano se você tirar ela, tá? Deve ter mais algumas mudanças no decorrer do beta aí. Talvez até tenha e esse site ainda não colocou, né? Tanto que... Não sei nem se isso aí foi adicionado aqui dela perder esse 100% de dano. Mas eu sei que ela perde esse 100% de dano se ela ia sair de campo, tá? Então evite sair de campo com ela agora por causa disso. Perder 100% de dano parece ruim, parece horrível, parece horrível, né? Mas a vibe antes era você pegar esse 100% de dano e bater e ao mesmo tempo você tá rodando os outros bonecos e depois volta nela e continua batendo e rodando os outros bonecos. E com esse 100% de dano aí, cacetando o dano no mundo. Mas vamos ver o dano dela agora? Vamos dar uma olhada por cima nas constelações? Eu sei que mudou também algumas coisas aqui, né? Na verdade mudou pra caralho. Vamos ver pela própria calculadora as constelações? Aqui já tá mudado já. Ó, quando você castar Intro Skill, você aumenta 18% de Critical Damage dela. Por 18 segundos, você pode ser trigado a cada 25 e quando castar Intro Skill adicionalmente ganha 50% a 50 pontos de Red Camelia Pistil. Pode ser trigado a cada 25, tá? Isso aqui, ó, já tira aquela ideia nossa, né? De fazer duas Intro dela ou fazer a habilidade dela antes. Por quê? Ela recupera 50 na Intro. Com a C1 dela, ela já recupera mais 50, ela já recupera 100. Então, a C1 dela é pra isso, mas eu não acho que vai te atrapalhar, sinceramente, não ganhar 100, né? Eu dei alguns motivos pra vocês conseguirem ganhar 100. Tem essa C1. Então você tá ganhando a C1 pra 18 de Critical Damage. Eu não acho que vale a pena, tá? A C2 dela... Aumenta o Critical Damage em 0.2 pra cada Pichil que você consumir. Até 10%, é isso? Pode ser trigado a cada 25. É isso? Só 10% de Critical Damage que eu vou aumentar? Porra, parece ruim, né? 10% de Critical Damage, 18 aqui... Parece estranho, parece ruim. Ah, não, é a segunda parte da C1. Ah, tá, nossa, eu tô achando que é C2, desculpa. Ah, então ela tem 28 de Critical Damage. Ah, entendo. Então melhorou, pô. Não, melhorou. Ah, opa, por que que eles colocaram separado aqui? É segredo? Mentiram pra mim aqui, mano, segredo. Tá, Ressonance Skill da Mage Multiply é aumentado em 120%. Multiplicador de dano é aumentado em 120% do ataque pesado, contado com o ataque normal. Ressonance Skill Day Flower. Cadê o meu Day Flower aqui? Deixa eu ver o que que vai aumentar aqui pra nós. Ah, aqui, ó. É dano médio, tá? O dano médio é isso aqui. Isso aqui é quando crita. Isso aqui é quando não crita. Vamos ver o dano médio. Ele vai de 196 mil. Só com a C2, sem contar C1, ó. Vai pra 431. Que isso, cara? Foi? Foi isso. Vai de 196 pra 431. Tá. Pera, aquilo ali não é o Liberation, não, né? É o Fort Circuit dela, tá? Day Flower é o Fort... Pera, o Fort Circuit dela tem coisa aqui. Ah, tá aqui, ó. Dama de Fame. 1.262%. Entendo, entendo, entendo. O dano efêmero aqui, ó. Entendi. Conjurar a habilidade efêmera. É 1.262%. Isso aqui aumenta... E é considerado o dano de abasic... Como se funciona? Vai pra 430. Tá. E aqui aumenta o dano do ult, né? Vai de 100 mil pra 160. Legal. Durante o Bud State, Camellia Attack Power é aumentada de 58%. Entendi. Entendi. Entreskill recebe 25% do ataque... Esse aqui parece... Meio estranho, deixa eu ver. Tá, você recebe 25% de basic ataque. Não parece aumentar tanto o dano, né? Não parece ser tão legal a C4 dela. O nó de 4 dela. Tá? Esse aqui aumenta o dano da intro e do outro. A Entreskill vai de... 17 mil pra 69. Tipo, é um bom incremento. Mas também não acho que seja tão interessante, né? Outra skill vai de 39 mil pra 66. Lembrando que não é esses dois dano, né? Ou é um ou é outro. Normalmente você vai dar o de baixo, né? Então vai de 39 pra 66. Eu também não acho que essa daqui seja muito boa, assim. Eu não sincero. Claro que uma junção de todas vai ser bom. Isso aqui é puramente... Ó, eu tô colocando as constelações puramente por elas, tá? Eu não tô colocando todas elas ativas, não. Tô colocando puramente por elas e vendo o dano ali como é que tá aumentando. A C6 dela tá aumentando pra porra, né? Pra caralho o dano dela. Dá pra ter uma noção aqui, ó. Vai de 70 mil pra 120. A segunda, ó... O primeiro hit dela vai de 29 pra 52. Eu nem tô ativando a segunda parte aqui, né? Mas, ó... Aumenta muito o dano. Dá pra vocês dar uma pausa aí no vídeo e ver a quantidade que vocês aumentam, né? Mas aumenta muito. A C6 dela aumenta muito. C1 dela parece que ficou um pouquinho melhor agora, né? É 28% de critical damage. C2 dela parece que aumenta muito também o multiplicador ali do... Do Dayflower aqui. Interessante, tá? Só pra vocês ficarem cientes aí das constelações. O que eu acho mais importante do que as constelações aqui, sendo bem sincero, É provavelmente a arma dela, né? Ó, vamos ver. É... Ela de arma e ela sem arma, tá? Essa camélia aqui, ela tá equipada com meus artefatos, tá? Eu ativei tudo dela. E tá com os meus artefatos. Os artefatos que eu tenho em game aqui. Esses artefatos... Exatamente esses artefatos aqui é o que tão nela aqui no site. Sem tirar nem pôr. Tão todos os meus artefatos aqui. O mesmo set e o mesmo eco. Tá? Muita dúvida também vocês podem ter se usa... Crownless ou Dreamless, né? Ou algum outro eco. É... Eu percebi hoje, agora, nesse exato segundo, que o Crownless você pode usar e cancelar ele que ele bufa. Tá? Diferente dos outros 99,9% do eco que só bufa no último ataque. Né? O macaco ali só vai bufar no último ataque. O... Infernal Rider. Os elétricos. O Crownless é diferente. Você usa e pode cancelar ele que ele já bufa. Então, eu vou usar o Crownless, mas pode ser a Dreamless. Pode ser algum outro eco, se vocês preferirem. Tá? Bom, vamos lá. A assinatura dela. Tá? Só pra gente ter uma ideiazinha aqui, basicamente. Ó. Vamos pegar um número qualquer aqui. Vamos pegar o... O quarto hit aqui, vai. Quarto hit aqui não. Vamos pegar esse... É, vamos pegar o quarto hit. 62 mil de dano aqui, ó. 62 mil e 980. Com a arma dela. Vou desequipar a arma dela e vou pôr a do mochileiro. Os dois stacks do mochileiro. Peraí. Essa aqui não, né? Essa daqui. Os dois stacks do mochileiro. O quarto ataque foi pra 51 mil. Desceu de 69 pra 51 mil. Então, vamos habilitar, tipo, a arma... É, a C1 dela em vez da arma. Foi pra 55. Tá vendo? A arma dela aumenta muito mais. A C1 dela aumentou pra 55 mil. De 51 pra 55. É muito melhor a arma dela que vai pra 69, né? 62. Eu errei, né? 62. Eu tenho boa. Tá. Foi pra 62%. Então é muito melhor a arma dela no geral, tá? A arma é melhorzinha. Tá com a Sanrua e a Verina aqui. Tá. Os buffs da Sanrua e da Verina, né? Buff da Sanrua e da Verina. C0. Buff do eco dela. O eco dela. Os ecos que eu upei agora em jogo, né? Dá pra dar uma melhoradinha em algumas coisas, mas já estão muito bons. E de arma, é esse o dano que a gente vai ver aqui agora, tá? Vamos lá. Ela já tá toda combadinha aqui, né? Com setzinho e com Sanrua e Verina, tá? O dano que ela tá dando. O que a gente vai bater aqui, pelo que a gente sabe, né? Eu não sei quantas porradas ela vai dar nesse modo de brotamento, né? Quantas vezes a gente vai bater nela? Mas, ó. Ela tá dando 29 mil no primeiro hit. Esse aqui já é os multiplicadores juntos, tá? Tá vendo que o cara coloca vezes 2 ali, ó. Vezes 6. Vezes 3. Vezes 19. Vezes 5. Então, já tá os multiplicadores juntos. Ela vai dar, tipo, 3.409, 19 mil vezes, né? 3.409 dano, 19 vezes. Esse aqui é o dano médio. Lembrando, quando critar, eu vou ver esse outro dano na tela, né? Quando critar o meu boneco, eu vejo esse dano. Esse dano aqui é o médio, contando que às vezes não vai critar, né? Então, tipo, eu vou bater 29 mil, né? 30 mil, mais 28, mais 40 mil. E antes do quarto hit, ela dá esse 64 mil e seguido desse 62.900 aqui do quarto hit, né? Os ataques normais dela dão quanto de dano? Cara, esse ataque normal quarto aqui foi o que me impressionou, né? E tá me impressionando ainda. 153 mil de dano. Tá me impressionando ainda esse ataque normal quarto aqui. Mas é que tá com um buff de 100% também, né? Eu acredito que o buff de 100% não seja afetado. Não consiga dar o ataque normal com esse buff ali, né? Esse modo aqui, ó. Esse modo bud, você não consegue dar esse ataque normal aqui. Mas esse ataque normal aqui foi o que me impressionou no multiplicador aqui. Né? 24 vezes 20 aqui é muito estranho, né? Realmente, se desse pra dar esse ataque normal aqui, sem ela estar amarrada com o buff do bud, que eu não sei se é possível, parece muito forte, né? Esses ataques aqui me parecem muito fortes se desse pra usar eles com os buffs de 100% de dano, né? Não sei se isso vai ser possível, mas provavelmente não. Mas 50 mil. Tá, mas ainda assim, ó. Bom, trago novidades. Eu tava vendo uns videozinhos de vazamentos e vi que aparentemente é possível você dar os ataques normais dela pelos vídeos de vazamento, é claro, né? Com os buffs dela, tá? Com os buffzinhos, com esse buff aqui de até mais 100% de dano aumentado, tá? Lembrando, é até 100% de dano aumentado, né? Tô considerando 100% aqui, mas às vezes na prática não vale a pena pegar o 100% de buff, vale a pena você ficar com 50. 50 sempre vai ter, né? Mas vale a pena você ficar, sei lá, com 75, 80, 90, em vez de ter que pegar toda a passiva ali, estourar toda a passiva e tals. Eu tô considerando 100% aqui, porque no jogo normalmente a gente tenta sempre pegar os máximos de buffs nas situações e tals. Então é mais comum a gente sempre pegar o máximo de buff, mas pode ser que pra ela estacar o máximo possa demorar muito isso, eu não tenho certeza, só quando ela lançar a gente vai ter certeza. Mas aparentemente dá pra pegar esse buff e dar ataques normais com ela em vez desses vine dances aqui, né? Cara, isso resulta no quê, tá? Vamos lá, ó. Resulta nisso aqui, ó. Vamos lá. Se eu colocar só os danozinhos, né? Vamos colocar só os danos da ressonância skill aqui, ó. Só os danos da ressonância. Vou ignorar o problem ativação. Vou colocar os danos, né? O primeiro ataque dá 29.920. O segundo, 28.345. O terceiro, 40.906. Do terceiro, a gente dá aquele vine dance ali embaixo, né? Que é mais 64.000. Ó, mais 64.768. Depois a gente dá o quarto ataque, que é 6.920. Esse dano aqui que a gente tem na sequência de ataques dela, né? Claro, quando você ativa, você dá um dano. Quando você finaliza, você dá outro dano. Assim, a gente pode finalizar e dar os ataques normais dela, né? Por quê? Qual que é os ataques normais dela aqui? Vamos lá. Você pode dar tanta ativa quanto a finalização e dar ataque normal ao invés de dar esses ataques aqui. Os ataques dela daqui, normalzinhos, tem esse dano aqui, ó. E o quinto estágio, né? 308.000 na rotação. Os ataques normais dela, né? Do primeiro ao quinto, dá 308. Esse daqui, do primeiro ao quarto, contando o vine dance aqui, que você vai dar entre o terceiro e o quarto, que são cinco hits também, vai dar 226. Ou seja, o escalonamento disso aqui é muito mais alto, né? Muito mais alto. Então, a ideia não é você ficar pendurada com ela, apesar de ser muito lindo, né? A ideia é você bater normal, né? Você dá a pendurada dela, solta a pendurada dela rápido e bate normal com ela, que os ataques parecem ter um dano maior, pelo menos, por enquanto, no beta. Se for possível, realmente, fazer isso, né? Que eu dei uma olhadinha ali nos links ali por cima e tal, vi os videozinhos. Vi que o cara estava com a barra destaque de 100% de dano, só que sem estar pendurada. Eu dei uma olhadinha nisso. Parece ser possível. Quando lançar, a gente vai ter certeza mesmo. Ou é coisa de leak, né? Porque coisa de leak, você sabe como é que sai. Os caras brotam um bicho no meio do nada, um boss no meio do nada ali, pode desamarrar a moça, pode fazer o que eles quiserem nesse servidor de leak. Então, mas tudo dá a entender que sim dá pra dar os normais ataques. Lado negativo, ter que upar uma coisa a mais, né? Antes, por exemplo, você colocaria um, dez, 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 seis nela, né? Seis na intraskill. Agora você vai ter que pôr tipo dez, 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 e seis na intraskill. Não vale a pena upar intraskill, né, gente? Não vale muito a pena gastar drop de boss pra upar intraskill no geral. Tá? Eu só queria deixar isso daqui bem claro, né? Claro que eu vou manter o vídeo ainda com minhas primeiras reações, tudo, né? Mas eu só queria deixar algo bem claro aqui no finalzinho pra vocês. Pra ficar mais ciente também, pro vídeo não ter uma errata tão grande assim, né? Que não é possível dar ataque normal com ela. Claro que é. Ou pelo menos parece ser. Claro que parece ser. Pronto. Aí parece bom. Bom, é isso aí. A gente tem setenta mil, mais vinte e nove, mais vinte e oito, mais quarenta mil, mais sessenta e quatro, e depois sessenta e dois mil aqui. Tipo, isso numa rotação de porradinha, né? Me parece bem forte no geral. Isso aqui é a esquiva dela. Cara, me parece bem, 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 bem forte, né? A gente tem o dano do efêmero. O dano do efêmero é este daqui, né? Cento noventa e seis mil. A gente tem esse dano do forte circuit aqui, cento noventa e seis mil. Porque assim, a gente vai bater um pouco sem o buff, né? Sem esse buff de cem por cento de dano. Então é menos cem por cento aqui, calma. A gente vai bater um pouquinho sem o buffzinho, né? Sem isso. E sem isso. A gente vai bater um pouquinho disso pra depois bufar. E aí a gente vai bater mais isso aqui. Lembrando que depois que a gente usar o buff, a gente vai ter esse dano. A gente tem o dano da ult, cara. Parece bom, parece forte. A gente tem esse cento e noventa e seis mil de dano assim que a gente usar, né? Então ele dá cento e noventa e seis mil de dano de qualquer jeito e faz a rotação toda. Valeu, Felipe, pelo sub, velho. Então a gente tem cento e noventa e seis mil mais cento e sete mil. Vamos tentar calcular mais ou menos uma rotação aqui que eu não sei quantos hits a gente vai dar na rotação, né? Vamos tentar calcular aqui. Cento e noventa e seis. Zero, cinco, seis. Mais cento e sete. Sete, seis, zero. Vou considerar só a rotação bufada, tá? Sem o buff ainda. Sem a rotação do buff que inflariam nossos danos aqui, né? Porque a gente teria que contar o tanto que ela bate sem buff e depois o tanto que ela bate com buff. Então o nosso dano a gente vai dar esse dano do bloom, né? Assim que a gente usa skill. Não, a gente já vai estar nesse bloom, né? Nossa, vai ser muito difícil calcular isso aqui de verdade. Calcular os hits, vai. É isso, mais isso, mais isso, os hits, mais isso, mais isso, mais isso, isso aqui é só a rotação bufada. Eu não estou contando a ativação da skill dela porque provavelmente ela já vai ter tido essa ativação de skill, né? Sem ter tomado o buff. Ela provavelmente já vai ter tido essa animação de skill aqui. É o floral, é isso mesmo, é isso mesmo. Vezes cinco é quando você usar a habilidade dela de novo. É isso mesmo, oitenta e um mil. Mais oitenta e um mil setecentos e três. Seiscentos e doze mil nessa rotação. Claro que na prática, possivelmente você vai dar um pouco menos ou um pouco mais. Por que eu falo um pouco menos ou um pouco mais? Um pouco mais porque o abismo, a torre vai estar te bufando. Todo mundo sabe que a torre às vezes bufa um absurdo. Então provavelmente pode ser mais. Mas pode ser um pouco menos porque o buff da Sanhua acaba também. Se a torre não estiver te bufando, se eu estiver num momento que não está te tomando buff e o buff da Sanhua acabar, seu dano cai também, né? Então temos que levar isso em consideração que o buff da Sanhua pode cair. Mas provavelmente você vai dar muito mais que isso aqui, porque tem a rotação antes disso aqui que já vai tirar um pouco de dano. Depois tem a rotação com isso daqui. Mesmo se o buff da Sanhua acabar no finalzinho ali, provavelmente você vai dar muito mais dano do que isso aqui, tá? Então, dá pra se esperar aí um milhão de dano na rotação dela, hein? Dá pra se esperar um milhão de dano tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Parece forte. Parece bem forte. E com o Danjin, o Danjin vai ser pior do que a Sanhua, né? A Sanhua bufa mais, eu acho. Deixa eu ver. Quanto que a Danjin bufa? Só pra mim ter certeza, pra mim não estar falando merda, 23%. A Sanhua é melhor. A Sanhua é muito mais rápida na rotação. Ela dá aí que o ult já sai. Ela dá aí o ult já sai, né? E bufa 38% de dano. Tá bom que a Danjin, ela vai bufar o dano da ult, né? Mas não vale a pena não. A Sanhua é muito melhor. Muito melhor, muito mais rápida. Bem, 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 bem melhor do que a Danjin pra se usar ali. Dá pra se esperar mais de um milhão ali na rotação. com o buff da torre tranquilamente ainda, né? Claro, numa rotação que você está fazendo certo, bufando. Claro, meus ecos aqui também, né? Meus ecos aqui também. Mas uma rotação que você está fazendo certo, bufando ali, né? Aqui basicamente só tem o buff da Sanhua e da Verina, né? Os buffs da Sanhua e da Verina. Isso aqui é o passivo da Verina, bufa por 20 segundos. A outra skill da Verina, bufa por 30. O set de cura, bufa por 30. A galinha voadora, bufa por 15. Aumenta 22% de ataque. E a galinha voadora, bufa mais 12% de dano. É só isso aqui que está bufando, né? E a Sanhua ali. É, se eu colocar a Short Keeper, vai aumentar mais ainda o dano, né? Se eu colocar a Short Keeper, aumenta mais ainda o dano. Mas eu acho que está bom aqui, né? Já dá para dar uma pensada aí, né? O que eu estou querendo testar nela aqui? Se eu consigo dar esses normal ataques dela aqui sem ela estar amarrada. Porque esses multiplicadores aqui estão estranhamente altos, né? Mas eu acredito que não dê não, tá? Eu acredito que seja interlegado aqui. Mas porque isso daqui me surpreendeu, tá? Esse estágio 4 aqui eu confesso que está estranhamente estranho, estranho aqui. Mas provavelmente não dá não, né? Eu não sei, não sei. Vamos ver quando ela lançar aí. É o dodge counter dela aqui, ó. 92 mil. Mas é por causa do buff, né? Se você perder o buff, não vai valer a pena usar isso daí, né? Não vale a pena. E dá para mim demonstrar rapidinho como é que é a rotação? Não dá, né? Não dá para demonstrar. Tipo, dá, 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 velho. Eu não vou equipar nada, não. Só vou aqui, ó. Na torre. Eu nem fiz essa torre ainda. Mas, ó. Sim, eu já falei que acumula hits do site. Eu já avisei isso, já. Ó, vamos lá. Vamos fingir que aqui é a minha coisa. Isso está desequipado, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Basicamente, tem duas formas, né? De fazer, eu falei. Ou você usa a habilidade dela. É... Vamos fazer usando a habilidade, né? Para ganhar as crystal buds, mais ou menos, ó. Você basicamente vai dar a habilidade. Né? Você vem cá, dá aí o ult da moça. E usa a habilidade, né? Aí tem que encher a intro e outra skill aqui, ó. Já encheu aqui. Pum. Pronto. Acabou a rotação. Essa aqui é a rotação dela. Vocês viram que eu fiz muito rápido? Pois é. É só isso a rotação. Eu dei intro, intro, né? Intro aqui. E agora eu dou outra habilidade, eu já vou ter pegado a 100. 110 buds, basicamente, né? E tem como você fazer duas intro skills dela se vocês preferirem também, né? Se vocês preferirem dar duas intro skills dela, ó. Vamos lá. Vocês podem vir aqui, ó. Sai da Verina. Dá uma intro skill dela. Vim nessa rua. E dá outra intro skill dela. Ela pega também 100 pontos da passiva fazendo isso, né? Dá pra dar duas intros. Ou dá pra vocês usarem a habilidade dela duas vezes, né? Voltar e dar a habilidade dela de novo. Claro, usem a galinha antes de trocar pra ela pra bufar, né? Eu tava sem galinha ali nessa rua. Só pra... Só pra ter uma ideia. Bom. O vídeo foi esse, né? O vídeo foi esse. Só pra gente ter uma ideia da Camellia. Obviamente, ela pode tomar buffs e nerfs, né? Ela já tomou esse nerf de rotações rápidas, mas os números dela continuam altos principalmente com a arma dela, tá? Tem arma dela, dá uma caída legal aí, né? Deu uma percebida, ó. Vamos ver pelo Dayflower aqui, ó. 196 mil. Tirando a arma dela, ó. E colocando a... Do mochileiro. Com os dois stacks, ó. 159. Né? 159 mil. Com a arma dela, 196. Já dá pra ter uma ideia que vai cair bastante os outros números também. Então, o vídeo foi esse. Tamo junto. Valeu, falouço. Fui.